Bem... Olá a todos! As mágicas estavam esgotadas, então eu tive que ver a esta que já tinha ali guardada. Mas é um bocadinho desconfortável. Vamos fazer isto sempre. Ora, já estavam considerados vossas. E vocês também devem estar considerados se mexer um bocadinho. Queria propor a vocês lançarmos um bocadinho, fazer uma coisa muito fácil, não vamos fazer a par hoje. Vamos só fazer assim na base do aquecimento. A ideia é, depois de fazermos isto, vocês voltarem atrás, tentarem fazer outra vez. Mandarem o resultado aí para o grupo para nós vermos o resultado de cada um. Se estão a fazer as coisas como devem ser, ok? Então vamos lá ver. É só seguir. Está tudo? A base! Vizinho 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 Andаются Divinā Somos As Amém. 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 Agora que é meu resultado. Fiquem bem.